Oração da Serenidade Concedem-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu, este mundo pecador como ele é e não como eu gostaria que fosse. Confiando que endireitarás todas as coisas, se eu me render a tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Legenda Adriana Zanotto